O que acontece, gente? Gente, numa coletiva o Bolsonaro, dentre vários assuntos que ele, algumas perguntas que ele estava respondendo, vocês estão vendo aí, ele foi questionado em relação à campanha da Damares, lembra que a gente falou ontem? Isso. Sobre a conscientizar os adolescentes da gravidez. Eu acho fraca. Acho uma campanha muito fraca, mas tudo bem. Tá, então fala. Não, tudo bem, eu só queria deixar aqui. Não. Só queria deixar claro. Agora contextualize e depois a gente põe o vídeo. Não, 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 vai lá, vai lá. Não, gente, peraí, peraí. Eu não sei se vocês estão reparando, mas quando eu começo a falar, ele vai lá e me corta em cima. Não, foi mal. Não? Não? Foi mal. Contextualiza aí, depois as pessoas ficam me chamando de pistola, ficam me chamando de quê? A Cleide tá brava. Isso aí é mansplaining. De tudo. Você tá fazendo... Man é alguma coisa. Você tá fazendo woman interrupting comigo. Entendeu? Você tá fazendo woman interrupting. Tá, ele contextualiza aí e já passa o vídeo. É o seguinte, o Bolsonaro tá fazendo aquela palhaçada de novo de ficar dando entrevistinha na frente do Planalto com esse monte de pangaré que fica aí só gritando. É só o que esse povo... É. É só o que esse povo sabe fazer. Gritar, tá ligado? Gritar e ficar batendo palma na hora errada. Ninguém nunca... Podia rolar um combinado da galera pra bater palma na hora certa. Tá ligado? Ninguém nunca bate palma na hora certa. E aí, olha só o que ele falou. Que é a polêmica. Nossa, olha o que o Bolsonaro falou. Meu Deus. Vamos aqui reagir a esse vídeo aqui do Bolsonaro. Entendeu? Vai lá, bolsa. Redução do orçamento de políticas para mulheres no governo. Senhor, tem intenção de reforçar essa área de... Olha só. ...proteção de mulheres... ...vítimas feministas? No Estado da Mais, tá sendo 10 essa questão. Não é dinheiro, recurso apenas. É cultura, mudança de comportamento que temos que ter no Brasil. É consciência de ação. A da Mais tá num trabalho aí, bonito, lá na ilha do Marajó. Lá você tem pai, ele é pai e avô ao mesmo tempo. Ele engravida a própria filha, engravida a neta. E certas outras tradições, que eu vou falar aqui, ela tá ajudando a mudar esse comportamento lá. Quando ela fala em abencheza sexual, escolhamos ela. Quem quer? Eu tenho uma filha de 9 anos. Você acha que eu quero ter minha filha grávida o ano que vem? Não tem encabimento isso aí. Nunca. É essa a campanha que ela faz. É! É essa a campanha que ela faz. O próprio Alexandre Garcia... Meu Deus do céu. Em vez de deixar o homem falar, e fica o povo... Aê, Bolsonaro! Ai, cara... Eu acho que é um monte de palma, né? Toda hora. Se esse povo é assim, agora, imagina quando era na eleição, mano. Não, tenha santa paciência. Ele devia proibir esse povo de estar aí. Já começa por aí. Mas quer saber? Vai ficar só repórter. Tira esse povo daí, esse povo chato daí. Tem que aplaudir só no final, porque atrapalha. É, gente, atrapalha. Atrapalha o raciocínio. É igual quando a Cleide tá explicando e o Alessandro fica cortando com a gracinha dele. Espera a Cleide falar pra ele falar também. A Belinha falou aqui, ó. Também não gosta de ser cortada. Já aproveitando o assunto do Bolsonaro, a gente já manda um recado pra galera que precisa ouvir. É isso mesmo. Valeu, Bolsonaro. Ouve aí, galera, que precisa ouvir. Comentários diários. Ele fala que a esposa dele, que é um estetra, atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade. E no terceiro, que a esposa dele atendeu, o terceiro filho, ela já estava com HIV. Ele quer ajudar a combater uma pessoa com HIV, além do problema sério pra ela, né? É uma despesa pra todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram... Parou. Vocês viram qual foi a frase polêmica dele? Você entendeu? E dentro de um contexto, né? Ele falou da Damares, da campanha da Damares, deu o exemplo da filha dele, que a gente sabe... É Laurinha o nome dela. Laura, né? Eu não lembro direito. É Laurinha. Ele falou, disse que não gostaria que ela ficasse grávida. Ele contextualiza, chega na questão da AIDS, aí ele fala e pronto. Vocês vão ouvir várias manchetes aí, dizendo que o Bolsonaro tá ofendendo o pessoal que tá com a AIDS. Acho que ela nem passou ainda direito. Sabe o que a gente podia fazer agora? O Bolsonaro já acabou de passar, é tão inútil essa parte, é tão nada a ver. É, foi tão... Tá ligado? É tão nada a ver. Vou voltar só um pouquinho, ó. Pra vocês verem que não falou nada demais. Não vale nem a pena a gente continuar. O que ele fala depois pra mim é até melhor. Não, faz essa parte, ó. Ela já estava com HIV. Ele que quer... Presta atenção. Ajudar a combater uma pessoa com HIV, além do problema sério pra ela, né? É uma despesa pra todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, né? Se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto. Uma depravação total. Pois é, né? Essa parte ninguém falou. Essa última... Essa parte que ele fala, logo depois, que nenhum chefe de família quer essa putaria, porque essa é a palavra que ele pensou, mas ele falou, puta, eu tô na frente da gordinha aqui, não posso falar. Tá ligado? Tô na frente aqui dos loucos aqui que vão me aplaudir e tal, não posso falar. Porque na cabeça dele ele pensou, você acha mesmo que o pai de família quer saber dessa putaria dentro da casa dele? Ele não quer, tá ligado? É isso. E outra, um ser humano com HIV, ele dá preju pra maior galera, inclusive pra ele. Entendeu? Porque no raciocínio do Bolsonaro, ele pegou a coisa com uma ampla, total. Então, ao invés da gente pegar e falar assim, ó, você tá com HIV agora, só vamos tratar, vamos gastar uma grana pra tratar e o caralho, vamos pegar e falar assim, ó, vamos focar muito, vamos continuar te tratando, tá ligado? Mas vamos focar muito mais em que a galera não pegue o HIV do que ao contrário, é só isso. Entendeu? Mas vamos continuar que o que ele fala depois é muito mais interessante que essa parte idiota, porque o povo tá sem ter o que falar e fica, pega só esse parágrafo, bem pequeno, três, quatro palavras e faz um escarcel. Pegou que teve um panaca aqui, deu um grito do nada e cortou o raciocínio. Tá vendo? É igual você faz comigo, ó. Igual você faz comigo, tá vendo? Eu entendo o lado do Bolsonaro. A cara do Bolsonaro, ó. Eu sofro isso. Igual a minha, ó. Eu sofro isso também, ó. Olha ele de perfil só assim, ó. É, o cara gritou fora esquerda! Do nada, tipo assim, tá ligado? Secretários, essa foi uma exigência que o senhor fez pra ele, que ele parece uma faxina no zero, zero, ele sabe o que tá fazendo. E a ideia é mudar a casa civil pra melhorar algum ponto que o senhor acha que... Se tiver que mudar, você vai saber na hora certa. Se tiver que mudar a casa civil, qualquer ministério, na hora certa. Não vou partir de especulação e meu ministro vive ao meu lado, né, preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só me posso demitir um morrão mesmo. O resto é isso. O senhor acha que o senhor disse alguma gestão de responsabilidade pelo pato do ministro? Ô, tá, que pariu! Pergunta pra ele. O senhor pediu pro ministro... Do nada, tia Zinho! Alguém brigou com ela ali, ó. Pergunta pra todos. Calma aí, rapidinho. Alguém deu uma comida de rabo na loira ali, ó. Porque a loira é do nada! Deixa ele falar, mulher. Deixa ele falar. Aí alguém falou, na moral, né, presta atenção, né, caralho? Ô, se toca, né, tia? Eu sou de todos que têm preocupação, tá certo? Pra que a gente possa aí fazer o melhor pro Brasil. Tem algo que... Problema nós temos. Olha, olha o problema que eu tô tendo com combustível. Olha, olha o problema! Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Pois é. Não tô brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS já cobrasse o combustível lá na... Lá na refinaria. E não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Os governadores são contra. É lógico que são contra. A recargação, né? Eles pediram pra alugar imposto federal. É lógico que são contra. Eu zero federal, eu zero ICMS. Tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, eu zero ICMS. Muito bem! Agora, herói! Muito bem! Meu irmão, um abraço aqui. Tomado, um abraço aqui. Ó, zero federal. Na moral, pô. Zero federal e o pessoal do estado zero, o estadual. E no estadual, corta a corrupção no estado pra você ver se não fica elas por elas. Primeira coisa que ele tinha que fazer antes de zerar esse imposto. Antes de zerar esse imposto, ela dizia assim, ó. Tá proibido essas tiazinhas sem noção. Tá proibido. A partir de agora, só vai ter... Pega, sei lá. Pega os estudantes. Pega os moleques de escola pública aí do lado. Pega os moleques da sala do Jamol. Eles iam adorar estar lá. Tá ligado? Eles iam aplaudir. Eles iam gritar Bolsonaro. Mas tira essas tiazinhas daí, mano. Os meninos falaram pra usar uma placa. Placa de aplauso. É, tipo... É, pra pelo menos coordenar as tiazinhas. Falar, não, agora é hora do aplauso. Agora não é. Tá ligado? Que fica as tiazinhas assim, ó. Paçonário! Tá louco, mano. Corta o raciocínio do cara. O cara tá falando uma parada, tá ligado? O cara tá falando uma parada da hora e do nada ele tipo... Puta, e agora? Será que eu falei bosta? Será que eu... Será que eu falei merda? Aí ele vai se empolgando, eu tô falando bosta, tá aplaudindo pra qualquer coisa, não sei se tá. Será que eu tô falando merda? Será que eu tô... Dá um pouco de água aí. É, gente, pegado... Vocês viram o contexto, vocês viram o contexto das perguntas? Pegaram esse trecho, nem colocou o pedaço todo que ele fala, da Damares e tal. Pegaram um trechinho de nada. E estão dizendo que o Bolsonaro está criticando, além das pessoas que têm AIDS terem uma condição difícil, ainda tem que ouvir o Bolsonaro dizendo que elas custam muito dinheiro pro Estado. Foi isso que ele quis dizer, Alessandro? Não. Ele só quis dizer o seguinte, mano, que eu... Dá preju? Dá. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar pra que ninguém mais tenha essa doença. Pronto, acabou. Entendeu? Como a gente vai fazer isso? Com certeza não vai ser... Você viu o vídeo da... Olha, não quero... Damares, Damares. Assim é Damares. Que vídeo? Quando nós sentar aqui e conversar, nós vamos ter essa conversa. Porque eu vi o vídeo novo lá do Ministério da Saúde lá, das famílias caramba. É neguinho andando de skate e tal. Ó, previna-se, sorrindo, com a camisinha na mão, não sei o quê. Por mim, era... Por mim... Sabe quem a Damares tem que chamar? Boa. Quem? Você? Não. Aqueles carinha lá que eu até falei deles aqui outro dia. Felps, me lembra o nome daqueles caras que eu falei aqui outro dia, que eles são tipo a TV pirata? Brasileirinhos. Brasileirinhos. Quem tinha que fazer... Nossa. Brasileirinhos. E apareceu um pesadelo. O Brasileirinhos é que tinha que fazer a propaganda de doença venérea desse país. Eles tinham que ser contratados pelo Bolsonaro, pela Damares, quer dizer que não é o Bolsonaro que cuida disso, pra fazer a propaganda de negócio de doença venérea. Que eu duvido se algum moleque ia querer meter depois de assistir um Brasileirinhos. E tinha que passar em todo canto. Tinha que jogar em todo lugar. Tinha que chegar e falar assim, ó, negão, toma sem conta aqui. Passe esse vídeo aí. Toda vez que você abrir seu vídeo aí, uma semana aí, ó. Tá ligado? Chama fulano, chama Jovem Pan, chama todo mundo. Então, ó, vocês vão passar esse vídeo aqui do Brasileirinhos aqui, ó. Um minuto de Brasileirinhos fazendo a campanha sobre o HIV, sobre... HIV só não. Sobre doença venérea e gravidez. Sobre gravidez ainda ser melhor. Adolescência primeiro, gravidez depois. Exatamente. Chama o Brasileirinhos. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.